Fala galera, é isso mesmo que vocês leram aí, como cuidar do coração sem ter dinheiro. Porque olha só, vou usar aqui uma cadeira de plástico e aqui uma corda. Isso aqui é para tu não ter mais nenhum tipo de desculpa, né? Com tudo isso dá para a gente fazer aí muita coisa, tá? Mas é importante que você fique até o final do vídeo, porque lá no final tem vários recados importantes para vocês. Muita coisa a gente tem que levar em consideração. Mas bora, sem delongas, olha só. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. A gente tem realmente aqui uma coisa simples. O andar. Muita gente anda errado na hora de treinar o coração. Andar correto não é você andar aqui, cara. Andar desse jeito, como quem está aqui passeando no shopping ou olha o passarinho, né? O andar correto, ele vai além disso. Ele vai você andar forte, passo largo, passo largo. Esse passo para você sair do teu estado basal é o momento em que te ajuda realmente a ter mudança na saúde cardiovascular. Desculpa que está meio escuro, galera, porque já no final de tarde, minha cidade é muito quente. Enquanto é mais cedo, é impossível gravar, tá? Então esse andar forte, ele é muito bom para você fazer. Claro, mas eu não posso, eu passo largo. Então a gente pode fazer passos curtos, curtos, mas andar mais rápido. Vou até acelerar mais o passo, que eu não acelerei muito, mas você pode acelerar mais. Você pode dar mais passo mais curto e acelerar um pouquinho mais do basal, tá? A gente tem outras coisas também que a gente pode fazer. Como, por exemplo, a famosa flexão. A famosa flexão. Então, por exemplo, lá doutor, eu não consigo chegar e fazer ali a flexão desse jeito, que é muito esforço para mim. Você pode fazer com os joelhos no chão. Você pode começar assim. Você pode fazer ele com o braço aberto, que pega muito mais a região do peito. Claro que vai pegar um pouco do teu tríceps também. E aí, se você quiser favorecer mais o tríceps, você pode fazer nessa posição. Vou virar de frente para vocês. A gente pode fazer assim também, olha só. Fazer de frente, olha. Aqui pega muito mais o tríceps. Pega peito, claro, mas pega muito mais a proporção de tríceps e peito junto, claro, mas pega bem o tríceps. Do que de fazer isso aqui, olha. Que pega muito mais peito do que tríceps. Pega tríceps também. Mas pega muito menos do que a outra posição, certo? Então, isso aqui são coisas que você pode fazer já em casa. Em casa, sem ter nada, nenhum equipamento. Outra coisa importante, agachamento, galera. Agachamento, muito bom. Fortalece. Então, bracinho para frente, vai lá, volta. Bracinho para frente, vai lá, volta. Ó, bracinho para frente, vai lá, volta. Bubum lá empinado, popote, popote empinado para trás. Claro, galera, eu não sou educador físico. Então, não entendam aí o que eu estou fazendo. Ah, tu está fazendo um passinho errado ali, não sei o que. Não é o objetivo do vídeo. Inclusive, eu quero que vocês, antes de começarem a fazer estudar de física, vocês têm que acompanhar, têm que perguntar do educador físico, peguem umas aulas iniciais para você aprender. Mas até onde eu sei é, bumbum para trás, mãozinha para frente, levantou. Tá? Eu não posso prescrever o exercício. Mas eu estou te dando aqui formas que tu pode fazer em casa. Então, não entenda errado, não venha com mimimi não depois, tá? O que eu quero que vocês façam é, adotar aqui, anotar essa quantidade de exercícios, vai lá, conversa com o personal, paga uma semana lá com ele, ele vai te instruir toda a movimentação direitinho. E aí, pronto, você segue isso aqui, tá? Outro detalhe, tem também a andada que você faz lá, né? O passo com a funda, né? Que você pode exercitar essa parte da frente também, tá? Como eu falei, eu posso não estar fazendo os movimentos corretos, tá? Estou fazendo aqui no meu, no jeito que eu aprendia na academia, talvez não seja o certo. Passo largo, abaixou, né? Levantou. Então, levanta usando a perna da frente. Tem que ir com o educador físico, tá? Outro exercício aqui que eu coloquei para vocês, a gente vai fazer aqui. Claro, a gente tem o abdominal, você pode fazer o abdominal. Não vou deitar para fazer o abdominal. Deixa eu deitar aqui o abdominal rapidinho, para não sujar muito a camisa, a camisa branca. Você pode fazer o abdominal curto. Aqui, ó, ó. Curto, curto, ó. Curto, curto. Não precisa ser muito longo. Ah, adotou, quero fazer de outro jeito também. Você pode pegar, ó. Encostar uma barra aqui, ó. Encostou na barra. Ó, 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 ó. Viu? Tem muito exercício. Já estou até suando aqui. Já estou até suando. E essa corda? Cara, sou péssimo em pular corda. Mas aí, um detalhe já. O pular corda. Então, ó, eu vou encurtar aqui. Essa corda está imensa. Mas era o que eu tinha aqui em casa. Então, o pular corda é um. Aí você vai lá, um, dois, certo? Olha, já errei na dois. Peraí, para não ficar feio o vídeo, não. Pelo amor de Deus, vou fazer pelo menos três, ó. Um, dois, três, quatro. É assim vai, né? Corda. Muito bom. Mas a corda não é só para isso aqui, não. Para que eu peguei a corda? Olha que bacana. Tríceps. Pode abaixar aqui, ó. Segura aqui na corda, ó. Um. Força contra o corpo, ó. Dois, ó. Três, ó. Quatro, ó. Cinco, ó. Seis. Contra o corpo, ó. Como pega bem, pega muito, ó. Um. Dois. Três, certo? A gente tem também essa modalidade. Você pode encurtar aqui, ó. Não sei se tiver algum equilíbrio. Bota embaixo da perna. Olha só. Com a corda. Levanta a perna. Um. Isso aqui é bíceps. Dois. Três. Olha, doutor. Eu sou idoso, posso cair. Cair na cadeira. Senta na cadeira. Pode botar aqui. Levanta um pouquinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Olha quanta coisa. Ah, aí aqui, tríceps. Pode fazer força. Um. Ó. A força do tronco. Dois. Aí tu vai evoluindo, vai se empurrando cada vez mais. Tu com uma corda. Na época que teve a pandemia. E eu fiz muito isso. Tá, tô até ofegante. Outra coisa que você pode fazer. Polichinelo. Um. Eu acho que tá fechando aqui, né? Deixa eu segurar. E vai batendo. Muita coisa. Muita coisa. Mas olha só. Antes mesmo de você fazer toda essa atividade física, tudo isso, primeiro, vai ter que passar com o cardiologista pra gente identificar se você está apto. Se você tá fazendo o quê? É pra emagrecer? É pra reabilitação cardíaca? Você é cardiopata? Tem dor no peito? A gente tem que identificar, primeiro, pra gente liberar você pra atividade física. Aí, assim que você passar pela liberação médica, aí sim, a gente vai lá, te encaminha pro educador físico, pro professor de educação física, que ele vai te ensinar esses movimentos aqui, tá? Aqui, galera, pelo amor de Deus, é meramente ilustrativo. Eu posso estar fazendo alguma movimentação errada. Eu posso estar fazendo isso. Eu tô fazendo o que eu faço. Tá? E tô estudando, na verdade, que várias opções que você vai mostrar pro teu educador físico. Olha, o médico fez isso aqui com a corda, que era, tá certo esse movimento? Entendeu? É isso que eu quero que se pergunte pra ele. Tá certo? Como é que eu faço? Olha aqui. Cara, super barato. Tu vai comprar uma corda e tem uma cadeira. Não é verdade? Então, é isso aí. Pessoal, a gente tem que ver quem tem indicação e conta indicação pra exercícios físicos. E um dos meus, do meu manual do coração, eu tenho lá como você fazer ali a reabilitação cardíaca, como você programa a reabilitação cardíaca, quem pode fazer, quem não pode, como é que a gente faz a prescrição aí pra entregar atividade física, tem lá no manual do coração. Fica à vontade. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, vou deixar também nos comentários se você tem acesso. inclusive eu vou deixar o cupom do manual 90 pra você pegar praticamente de graça esse manual, tá? Meus amigos, isso aqui foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha ajudado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.